Pedro, quantos anos tem a herdade do Rocinho? A herdade do Rocinho começou em 2007. 2007. E vocês já têm um... Vocês já têm, por exemplo, o vinho mais caro de Portugal. Vocês têm uma reputação que só as grandes marcas, às vezes centenárias, têm, não é? É, eu... Reputação não sei se temos, mas atrevimento tivemos. Nós fomos bastante atrevidos e lançámos um projeto de Júpiter que foi muito badalado, muito polêmico também. Mas que cumpriu o seu papel, não é? De alguma forma de posicionamento dos vinhos portugueses num posicionamento que nunca antes criava. Agora, eu acho que a qualidade é inegável, não é? A gente que conhece vinho, não dá para você dizer que esses vinhos não têm qualidade. A gente pode falar de polêmica de preços, mas cada um posiciona o vinho como quiser, não é? Você, desde o começo, você buscou qualidade acima de tudo? Eu muitas vezes, quando ouço produtores a falar da palavra qualidade, ai, o meu projeto é um projeto de qualidade. Isso, para mim, é quase obsoleto, não é? Qualidade é o requisito mínimo, não é? Sim. O que você tem que ter é a diferenciação, tem que ter storytelling, tem que contar uma história, tem que ter alguma... tem que estar envolvido na sua comunidade, tem que haver um envolvimento social, tem que haver um respeito pela natureza, uma sustentabilidade ambiental, e é tudo isso, não é? A qualidade é... E a Rocinho tem tudo isso, é verdade? É, nós queremos acreditar que sim, nós pertencemos ao plano de sustentabilidade dos vinhos de Alentejo, que tem cerca de 13, 14 produtores, nós fomos um dos primeiros a ter a certificação, e é algo que... é muito mais do que o respeito pelo meio ambiente, do que a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade social, financeira, e, no fundo, no fundo, termos a nossa equipa de corpo e alma no nosso projeto. Agora, a questão do vinho Natália, né? Quando a gente fala no mundo do vinho, todo mundo fica curioso com isso, né? Como é que funciona esse vinho Natália, que no Alentejo é uma coisa histórica, né? É, no Alentejo, no Alentejo o vinho de Natália tem 2 mil anos, foram os romanos que trouxeram vinho de Natália para aquela região. Aliás, junto da nossa vinícola, Verdade do Rocinho, tem uma antiga ruína romana, onde eles já vinificavam em ânfora, em Natália, e faz parte da cultura ancestral do Alentejo. Todo mundo tem uma ânfora ou duas em sua própria casa, para fazer o seu próprio vinho, e é quase uma ligação umbilical deste vinho com as pessoas. Nós, na Rocinho, sempre fizemos um de ânfora, há muitos, muitos anos, era vendido ao Garrafão, não é? E, em 2012, eu comecei a engarrafar estes vinhos e, no fundo, exportar estes vinhos, que têm despertado muita curiosidade em todos os cantos do mundo. Agora, essas ovos de concreto, que são badalados e caros, não é? Não são nada mais do que uma ânfora, mudam um pouco a textura, não é? É, no fundo, são uma reprodução do que aquilo que a ânfora já fazia há cerca de dois mil anos atrás. Eles cumprem, no fundo, a mesma função, que é alguma curiosidade que permite uma microfisização. A mesma própria forma oval que promove o movimento de convecção no vinho, que faz quase como uma batonagem natural. No fundo, os princípios são o mesmo, materiais diferentes, mas estamos a falar do mesmo princípio. Agora, é interessante a ânfora, não é? É uma ânfora com uma torneira embaixo, e em cima se coloca azeite. Essa é a forma ancestral, não é? O que a gente pode dizer assim do aleitérgio, não é isso? É, é uma técnica muito simples, mas muito inteligente, não é? No fundo, a uva é colocada dentro da ânfora, esmagada, há uma maceração, e depois o vinho fica em contacto com as cascas da uva, com a película da uva, durante alguns meses, pelo menos até ao dia de São Martinho, para ser chamado vinho de talha, para ter essa certificação, que é a única do aleitérgio. E depois, no fundo da talha, nós temos um orifício com uma rolha, essa rolha é furada, colocamos uma torneira, e abrimos a torneira lentamente, o vinho passa pela casca, pelo engasso, e sai naturalmente filtrado. Durante o período anterior, em que o vinho está quieto na talha, nós colocamos uma camada de azeite no topo da talha, para prevenir uma maior oxidação, que poderia eventualmente acontecer.